Chega no ponto dos caras, quando for lançar, fazer lançamento dessas moedas, ele dá moeda pras pessoas? Demais, cara. Demais. Só pra falar, puta, já tem 100 mil pessoas aí. Exatamente. Entendi. Isso aí, qual que é a grande estratégia? Essa galera distribui essas criptomoedas pra poder gerar o determinado hype, inclusive, teve uma, acho que foi a Shiba Inu, cara, acho que foi Shiba, que colocou não sei quantos milhões, cara, na wallet do Vitalik Buterin, que é o fundador da Ethereum. Entendi. Então os caras mandam só pra falar, pô, Vitalik tem Shiba. Cara, pelo amor de Deus, entendeu? Porque quando você para, o primeiro nome da pô, Shiba, você já começa a Shiba, velho. Vamos respeitar, vamos entender. Aí os caras vão e a Shiba movimentou muita grana, cara, na casa dos milhões. Então é absurdo o que essa galera consegue fazer no mercado, porque primeiro, é um mercado novo, extremamente recente, e a liquidez, cara, pra você poder praticamente dobrar o seu capital nesse ecossistema, basta com que aquele ativo dobre o market cap. O que significa isso? Vamos supor que um maluco aí criou um scan louco, agregou a credibilidade da cripto em qualquer besteira e falou, pô, agora essa aqui é a do momento e vai rapar. Beleza. E aí ele começa ali a ter uma entrada de capital e vamos supor que o cara captou um milhão de dólares. E aí esses um milhão de dólares é fracionado mediante a quantidade daquelas criptomoedas que tá distribuída no mercado, certo? A partir do momento que entra outro milhão de dólares, ou seja, era um milhão de market cap, entrou outro milhão, quem já tinha essa cripto dobrou o capital, fez 100%. Você entendeu? Porque é essa entrada de capital naquele ativo que faz aquele ativo inflar e automaticamente dá a falsa impressão de que o pessoal tá ganhando muita grana. E aí que tem a grande pegadinha, cara. O que tem de milionário que fica pobre, você não tá entendendo, velho. Mano. É isso. 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 Tchau.